Os primeiros bebês que nasceram no ano de 2023 em Governador Valadares foram dois meninos, Vicente e Éder. São os nomes das crianças que vieram ao mundo no dia 1º do novo ano de 2023 aqui na cidade. Isso é muito bom. Pode balançar a reportagem. O relógio marcava meia-noite e 58 minutos quando Vicente Freitas Souza Alves respirou pela primeira vez. O bebezinho recebe o título de ser o primeiro valadarense a nascer em 2023 no Hospital Municipal. Um alívio para a mãezinha dele, Edilaine Barbosa, que já aguardava ansiosa pela chegada do primeiro filho. Muito ansiosa, né? Quando eu vi o chorinho dele foi muito emocionante. Nossa, o sentimento é único. Meu avô estourou, não senti nada. Aí eu cheguei aqui e já estava quase nascendo já, estava já na porta já. Aí nasceu. Nossa, foi tão emocionante de pegar ele no colo. Muito bom. Para a mamãe, esta foi a virada de ano mais emocionante. Muito bom, né? Pra mim e pra ele, né? Passou ano novo, nasceu. Ele nasceu. Vai ficar muito marcado que vai ser o aniversário dele e vai ser um ano novo pra nós também. A Virgínia Fagundes é a mamãe que deu a luz ao Éder Filho. Foi ele que inaugurou os nascimentos nesta outra unidade hospitalar particular aqui da cidade. O parto foi natural e não precisou de medicamento e nem intervenção médica. O neném veio ao mundo com 48 centímetros e quase 3 quilos. Parece que a ficha ainda não caiu. Mas a experiência é muito boa, é muito gostoso. Acho que é indescritível. Mas é um amor muito grande, um carinho, um cuidado. Está nascendo uma mãe ainda, nasceu uma mãe. Essa fofurinha aqui, tirando um soninho, é o Éder Filho. E ele já nasceu campeão. Isso porque o nome dele, além de fazer referência ao pai, é uma homenagem ao ex-atacante, jogador do Atlético Mineiro e da seleção brasileira, Éder Aleixo. E se depender dos papais, o sangue alvinegro do galo já corre nas veias do Éder Filho. Para os próximos anos, o Éder continua organizando o Atlético para que o Éder Filho veja os títulos do Atlético. Que em breve a gente vai na arena, conhecê-lo, né? Conhecê-lo, pega um autógrafo. Por que não, né? O ato de homenagear os atletas é comum na casa do Éder Pai. Porém, tem divergência de torcida. É, isso é engraçado porque os meus pais são apaixonados por futebol, né? Eu brinco com a minha mãe que toda vez que eu vou em casa, ela está assistindo um jogo da Série A, B, ou C, o que está passando, né? Na TV ela está vendo. E aí, em casa, nós irmãos temos essa herança de nomes de jogadores de futebol. Eu do Atlético, meu irmão do Cruzeiro, minha mãe é cruzeirense. Então temos essa divisão, essa divisão em casa e essas heranças em casa de nomes de jogadores. Que é muito legal, né? Unânime mesmo entre as famílias dos dois bebês que nasceram no primeiro dia do ano é a felicidade. E o sentimento de que a língua portuguesa, mesmo tão rica, não foi capaz de definir em palavras a sensação de pegar um filho no colo pela primeira vez. Ainda não sei descrever. Eu não consigo ainda mensurar. Eu estava até conversando com ela. Tem hora de descendo assim, começa a cair a ficha e tentar entender o que realmente está acontecendo. E não dá para explicar. Então, assim, misturável o sentimento que se brota na gente. Eu até brinquei com ela que essa é a nossa mega da virada. A gente não sabe ainda mensurar o quanto a gente recebeu. Comparando mesmo com o dinheiro, o valor em si do dinheiro, mas o quanto. Não querendo medir uma coisa com a outra. É tão grande que é. Ah, mas ficou clara a comparação aí, né? Está falando em termos de valor monetário e valor para a vida, né? É imensurável, né? É incomparável a alegria de ter um filho. Aí a ficha vai caindo. Vão chegando responsabilidades, né? Daqui a pouquinho chega a faculdade do Éder. Alô, faculdade! Aí o papai e mamãe ficam na alegria indizível. É, é, é. É, é. É, é. Obrigado.